Neste vídeo de hoje você vai aprender duas formas de multiplicar, a tradicional e o método incrível. Veja, tradicional 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, porém o resultado é a partir da segunda casinha. Então, 6, 2 vezes 2, 4. E agora basta somar 3. 2 mais 6, 8 e 4. A resposta é 483. E pelo método incrível, Mr. Bean, da matemática.